Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje vou falar um pouco da história do cantor e compositor Belchior. Antônio Carlos Belchior, mais conhecido como Belchior, nasceu no dia 26 de outubro de 1946 na cidade de Sobral, no Ceará. Foi um cantor, compositor, músico, produtor, artista plástico e professor brasileiro. Em certa época, Belchior fez uma brincadeira adicionando os sobrenomes dos seus pais ao seu, dizendo que seu nome completo seria Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, para dizer que seria o maior nome da MPB. Seu álbum, Alucinação, de 1976, produzido por Marco Mazola, é considerado por vários críticos musicais como um dos mais revolucionários da história da MPB e um dos mais importantes de todos os tempos para a música brasileira. Em 2012, Belchior apareceu na posição 58 da lista as 100 maiores vozes da música brasileira pela revista Rolling Stones Brasil. Belchior ganhou o primeiro lugar no 4º Festival Universitário de 1971, com a música Hora do Almoço, interpretada por Jorginho Teles e Jorge Nery. Entre os seus maiores sucessos estão apenas um rapaz latino-americano, como Nossos Pais, Mucuripe e Divina Comédia Humana. Outras composições de Belchior de grande sucesso foram Apalo Seco, Fotografia 3x4, Comentário a Respeito de Johnny, Tudo Outra Vez, Medo de Avião, Coração Selvagem, como Nossos Pais. Sucesso na voz de Elis Regina, Todo Sujo de Batom, regravada por Antônio Marcos, Paralelas, gravada por Vanusa e Galhos, Noites e Quintais, regravada por Jair Rodrigues. Estudioso da palavra, Belchior incluiu muitos idiomas em suas canções, português, inglês, espanhol, italiano, francês e latim. Sua carreira começou durante sua infância. No Ruge Ramos, foi cantador de feira e poeta repentista. Estudou música, canto para o coral e piano com Acácio Harley. Seu pai, Otávio Belchior Fernandes, era um cidadão muito respeitado na cidade. Foi juiz e delegado. Sua mãe, Dolores, cantava no coral da igreja, ainda criança. Recebeu influências dos cantores da rádio. Ângela Maria, Calbi Peixoto e Nora Ney. Foi programador de rádio em Sobral. Em 1962, mudou-se para Fortaleza. Belchior optou por vivenciar um período de disciplina religiosa, vivendo em comunidade com frades italianos no mosteiro Guaramiranga, onde aprimorou seu latim italiano e canto gregoriano. As controvérsias de sua carreira, que em 2005 Belchior conheceu Edna Prometeu, no ateliê de um amigo em comum, Ademir Martins. Em 2006, por quase 30 anos, seu empresário artístico, Hélio Rodrigues, de ascendência espanhola, mudou-se para a Espanha e Portugal por alguns anos. Posteriormente, em 2008, Belchior deixou de fazer shows e abandonou seus bens pessoais. Em São Paulo, enfrentou processos judiciais relacionados às duas filhas mais novas e um processo trabalhista. Devido a esses processos, Belchior teve seus carros e suas contas bancárias bloqueadas e estava impedido de retirar dinheiro relativo aos direitos de suas músicas. O cantor se encontrava em Porto Alegre, onde morou em hotéis, casa de fãs e em uma instituição de caridade. Em 2009, a Rede Globo noticiou um suposto desaparecimento do cantor. Segundo a emissora, Belchior havia sido visto pela última vez em abril de 2009, ao participar de um show do cantor tropicalista Tom Zé, realizado em Brasília. Turistas brasileiros afirmam terem-no encontrado no Uruguai. Em julho do mesmo ano, as suspeitas foram confirmadas quando Belchior foi encontrado no Uruguai, de onde concedeu entrevista para o programa Fantástico, da Rede Globo. Na entrevista, o cantor revelou que não havia desaparecido e estava preparando, além de um disco de canções inéditas, um lançamento de todas as suas canções também em espanhol. Em 2012, ele novamente desapareceu, juntamente com a Edna, de um hotel 4 estrelas na cidade de Artigas, no Uruguai, deixando para trás uma dívida de diárias, além de objetos pessoais. Ao ser identificado passeando por Porto Alegre, afirmou que as notícias sobre a sua dívida no Uruguai não seriam verdadeiras. Sua morte. Belchior morreu em 30 de abril de 2017, aos 70 anos, na cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. O governo do Ceará emitiu uma nota de pesar. A causa da morte foi a ruptura de uma aneurisma da horta. O governador da época do Ceará, Camilo Santana, decretou luta oficial de três dias, providenciando o translado do corpo, garantindo assim o desejo do cantor de ser enterrado no estado do Ceará, sendo velado em Sobral, sua cidade natal, e sepultado em Fortaleza. Belchior tem 14 álbuns de estúdio. São eles, Belchior, de 1974, Alucinação, de 1976, Coração Selvagem, de 1977, Todos os Sentidos, de 1978, Era Uma Vez Um Homem e Seu Tempo, de 1979, Objeto Direto, de 1980, Paraíso, de 1982, Cenas do Próximo Capítulo, de 1984, Melodrama, de 1987, Elogio da Loucura, de 1988, Divina Comédia Humana, de 1991, Baiuno, de 1993, Vício Elegante, de 1996, E Autorretrato, de 1999. Belchior também tem três álbuns ao vivo, Um Show, Dez Anos de Sucesso, de 1986, Trilha Sonora, de 1990, Um Concerto Bárbaro, Acústico Ao Vivo, de 1995, E também tem seis coletâneas, Projeto Fanzine, de 1990, Grandes Sucessos de Belchior, de 1991, Pop Brasil, de 1997, Milênio, de 1998, Sempre, 2008, Belchior, 70 Anos, Pequeno Mapa do Tempo, de 2017. É isso aí, galera. Essa foi um pouco da história de Antônio Carlos Belchior, Nosso saudoso Belchior. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, Se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.